A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje dia 10 de outubro, estamos aqui para mais uma leitura do nosso texto devocional, hoje com o título Boas Novas. Muitas pessoas estão envolvidas em suas religiões, ou como participantes, ou como espectadores. Outros vão como espectadores e participam apenas para cumprir uma espécie de ritual. Alguns nem sabem por que vão, e outros nem participam mais. Esse quadro real não muda e não altera a grande verdade. Todas as pessoas necessitam de Deus, embora muitas dessas manifestações sejam inconscientes. Há muitas pessoas que não são cristãs e também não conhecem Deus, mas desejam ardentemente encontrá-lo. Outros, sem conhecer Deus, desejam servi-lo, desejam trabalhar na sua obra e querem ser um vaso útil em suas mãos. Porém, quando olham para as suas vidas, pensam que Deus nunca irá usar, já que são pecadores. Quantas vezes acordamos de manhã e pensamos, para nós não há mais jeito. Quantas vezes olhamos para nossas falhas e dizemos, meu Deus, eu não vejo como. Mas, temos de saber uma coisa, Deus lida exatamente com pessoas falhas. Somos humanos, lembra? A maior manifestação da glória de Deus não começa com as pessoas que estão bem. Começa com aquelas pessoas a quem não valorizamos, ou com aquelas que, segundo o senso comum, ninguém dá nada por elas. Esse é o poder do Evangelho. Em Marcos, capítulo 2, versículo 15, está escrito. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Porque estes eram em grande número e também o seguiam. E ainda no versículo 17, Jesus disse. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Não estamos mais na dispensação da lei, mas na da graça. Graça é uma dádiva difícil de compreender e de entender e de aceitar. É uma grande manifestação do amor de Deus que, de tão excelente e de tão maravilhosa, todo ser humano está impregnado de maldade e justiça própria em seu coração. Não crê que possa haver um ser que ame tanto assim. Não conseguimos crer que Deus nos ame de tal forma, sendo nós tão maus. Olhamos para Deus como um pai cobrador, irado e que tem prazer em punir. Essa é a nossa visão de Deus. Mas o seu amor constrange-nos. Ele ama-nos, mesmo com nossos delitos, mas corrige-nos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Ele purificar-nos-á e transformar-nos-á por meio de sua palavra. Basta abrir-nos para essa verdade e buscármolo, para que possamos sentir e viver o seu amor incondicional. Bom dia. Deus te abençoe. Deus fala com você. Deus te abençoe.